O Corinthians demitiu o técnico Osmar Lois e sai em busca de um novo treinador para tentar salvar a temporada. De fato, Lois não conseguiu render tanto quanto se esperava. Sabemos muito bem que o elenco do Corinthians está muito enfraquecido em relação ao ano passado e a anos anteriores, mas ainda assim é um grupo de jogadores superior ao de algumas equipes que têm apresentado rendimento melhor do que o corintiano sob o comando do técnico que volta agora a trabalhar como auxiliar na comissão técnica da equipe alvinegra. O próprio Lisca, folclórico, treinador, com um elenco ainda mais modesto, digamos assim, bem mais modesto do Ceará, venceu o Flamengo, venceu o Corinthians e reage muito bem, faz uma ótima temporada pós-Copa do Mundo nesse Campeonato Brasileiro. A questão agora é o Corinthians encontrar o nome certo para essa mudança. É um técnico que tem um perfil adequado para esse elenco dentro das expectativas existentes para o momento. Arrumar a defesa é uma necessidade urgente desse Corinthians. Ao mesmo tempo, o Flamengo se vê num dilema muito parecido, porque a equipe caiu de rendimento, o time até tem algumas qualidades, contra o Internacional não fez um jogo ruim, se você considerar a quantidade de desfalques, mas convenhamos, é um pacote, não é só um jogo que se analisa nesse momento, você tem um contexto. E esse contexto mostra um pacote de resultados muito ruins. Derrota para o Ceará, agora derrota para o Inter. A derrota que fez o time perder logo depois da liderança que foi sofrida para o São Paulo, atuando no Rio de Janeiro. Derrota para os reservas do Grêmio. Derrota para o Atlético Paranaense, tomando três gols em cerca de 20 minutos. O empate contra o América Mineiro, jogando em Belo Horizonte, quando tinha a vitória nas mãos e teve chance até de matar o jogo e não conseguiu. Ou seja, são vários resultados ruins que o Flamengo vem acumulando, além da eliminação da Copa Libertadores por ter feito uma má partida contra o Cruzeiro no Rio de Janeiro, perdendo por 2x0 e mesmo vencendo em Minas pela contagem mínima por 1x0, o Flamengo não conseguiu seguir vivo na competição, da qual também saiu o Corinthians. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, há um entendimento geral de boa parte da imprensa aqui de São Paulo de que o loss tinha que sair, que não tinha mais jeito, que era preciso buscar uma novidade, uma mudança, um técnico capaz de extrair mais do grupo de jogadores. Eu concordo com isso. O que me chama a atenção é que grupos da imprensa que defendiam a permanência de Fernando Diniz no Atlético quando as coisas não vinham bem, infelizmente, até torci muito para que desse certo pela proposta diferente que o Fernando tem dentro do nosso futebol, mas o Atlético mergulhou na zona de rebaixamento e vinha muito mal e reagiu depois da troca para Thiago Nunes. E também achavam que o Flamengo não poderia mandar embora o Zé Ricardo ano passado quando o Flamengo estava 18 pontos atrás do líder ao final do primeiro turno, gente. O Corinthians nesse momento está a 16 do líder. Ou seja, a situação do Flamengo ano passado, quando o Zé Ricardo saiu após uma derrota para o Vitória no Rio de Janeiro, era pior do que o que acontece hoje com o Corinthians. E o elenco do Zé Ricardo no ano passado era bem mais caro e tecnicamente mais farto do que o elenco com o qual o Osmar Lós vinha trabalhando na equipe corintiana. É curioso isso, né? Ou seja, não, tem que manter o técnico, tem que segurar, tem que dar tempo, papapá, papapá. E para outros clubes não tem que mudar mesmo, tem que trazer um outro cara. O mesmo aconteceu no Palmeiras. O entendimento geral de que a saída do Roger e a chegada do Felipão era positiva. E tem sido, é inegável. O Palmeiras reagiu no campeonato e vai aí vivo nas competições que disputa, nas três. Mas é interessante isso, né? Como o discurso muda. Em alguns momentos, não. Esse time aqui não pode mandar o técnico embora. Ele tem que continuar. O trabalho tem que ter tempo, prazo, etc. De repente, pra outro clube não, tem que mudar mesmo. Traz o Felipão, o Corinthians contrata outro. Eu acho que técnico de futebol deve ter a oportunidade de trabalhar até o momento que você percebe que aquilo não tem mais solução. E aí vai da sua capacidade de observar, se você for um dirigente, né? E fazer a avaliação correta. Você chega num momento que você percebe que não tem saída, que aquele trabalho não vai render mais, que não vai mais evoluir, que não tem mais o que esperar daquilo ali. Aí é a hora de mudar. Era o caso do Lois e me parece o caso do Barbieri. E acho até que o exemplo do corintiano seria bom pro Flamengo. Ele foi contratado, o Maurício Barbieri, em janeiro, pra ser auxiliar técnico. Se ele topar, poderia voltar a ser auxiliar e ajudar um novo treinador, porque ele já conhece o elenco, ele sabe como as coisas funcionam. O time tem até algumas características interessantes, qualidade e alguns procedimentos, digamos assim, dentro de campo. Mas precisa corrigir defeitos importantes e precisa de um pouco mais, digamos assim, de alma. É um time que ele convive, assim, com fracasso, com muita naturalidade, não é de hoje. Talvez um técnico mais experiente, com outro perfil, consiga tirar mais desses jogadores. E Corinthians e Flamengo, nessa situação, Corinthians certamente com o novo técnico Flamengo ainda não se sabe, vão se enfrentar na quarta-feira pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro. E depois da quarta-feira que vem, tem linha de passe. Porque você sabe que toda quarta-feira, depois da rodada dos jogos das 21h45, tem linha de passe ao vivo na ESPN Brasil. Mas não é só quarta-feira. Na quinta, essa quinta agora, linha de passe. Na sexta-feira vai ter linha de passe por conta do jogo da seleção brasileira. Mas a partir dessa semana, muda a programação nos canais ESPN e o linha de passe passa a acontecer aos domingos. Já nesse domingo, dia 9 de setembro, às 9h da noite, o horário do linha de passe aos domingos será esse, 21h. Às segundas, seguindo às 10h da noite. Às quartas e às quintas, depois dos jogos da noite. E, eventualmente, terça ou sexta, dependendo do calendário, do jogo do Brasil, como vai acontecer, nessa terça e na sexta, nessa sexta, aliás, e na terça da semana que vem, que é o dia 11 de setembro, também o programa pode entrar na programação dos canais ESPN. Mas, a partir de agora, você sabe que o linha de passe estará ao vivo às 9h da noite, todo domingo. Às segundas, como sempre, às 10h da noite. Às quartas e às quintas, depois dos jogos da rodada de futebol à noite, rodada noturna de futebol envolvendo os clubes brasileiros. Eventualmente, até, quem sabe, num sábado aí pode pintar o linha de passe. Vai um sábado pesado, com grandes clássicos, pode também acontecer de você ter o linha de passe na sua telinha para acompanhar à noite nos canais ESPN, no caso, especificamente, na ESPN Brasil. É isso aí, gente. Valeu, saudações.